E aí galera, estamos de volta sobre comandos de eventos e vamos aprender muita coisa hoje com vocês? Então, vamos aprender mais sobre comandos de eventos no bom e velho humor. Vamos lá, iniciar a batalha, controle de cena, iniciar a batalha. Aqui você vai escolher o grupo específico que o herói vai ter que lutar. Então se por acaso você colocar iniciar a batalha Slime 2, o herói quando clicar no evento, passa por cima dele, no caso depende da prioridade e na condição de início. Aí você pode escolher o monstro que ele vai lutar. Aí no caso tem conta aleatória pra ser qualquer tipo de monstro, qualquer grupo. Aí tem o permitir fuga, sim ou não, e continuar a pós-derrota. Por que seria continuar a pós-derrota? Seria com que os comandos continuassem mesmo quando terminasse a luta. Agora continuando. Opções de loja. Isso aqui já é pouco menos utilizável, já que nos RPGMaker VX e posteriores possui já a opção de criação rápida de evento. Que seria aqui ó, criação rápida, tesouro, instalagem, porta e tal. No caso, você já pode criar as suas próprias lojas de uma forma bem rápida. No caso aqui, opções de loja pra escolher aqui a mercadoria que vai conter na sua loja. Ela pode variar dependendo de item, arma, armadura e assim por diante. E é claro que tem um preço que vai ser o preço normal, que tem um preço padrão do banco de dados que você pode modificar. E o preço especificar, que seria você poder especificar um preço diferente do banco de dados. Nada de mais, né? E também tem apenas compras, que pode ser uma loja que não venda seus itens. Ou seja, que ela não compre os itens que você possa vender, que você queira vender. Inserir o nome do herói, isso aqui é bem interessante. Que eu vou explicar bem rapidinho como é que eu utilizo essa ferramenta. No caso, vai aparecer uma nova janela pra você poder inserir o nome do herói. Tem aqui os caracteres máximos pra você poder inserir. E eu sempre aconselho a não passar de 10. Porque assim, o nome do herói sempre vai aparecer modificado assim. Se você for criar um jogo, você quer que o nome do herói seja o personagem que crie ele mesmo. Aí o que você faz? Você coloca barra ao contrário. Eu não sei o nome desse caractere. A barra ao contrário, que inclina do noroeste para o sudeste. Aí você coloca N, abre o cochete, 1, fecha o cochete. Se você colocar prévio, vai aparecer aqui o nome do herói. Oh! Aí o que acontece? Se você quer modificar, por exemplo, colocar o nome dele de Chico. Aí vai aparecer aqui o nome diferente, Chico. Você vai modificar o nome do herói, né? E assim por diante. Lembrando que o número 1 equivale ao número do aliado. No caso, o herói principal é 1. O segundo era o principal é o 2, o terceiro, o 3, e assim por diante. Não é que eu estava? Sim. Agora, chamar menu. Isso aqui é quando se fosse um game over. Só que não game over, porque você vai chamar a tela de menu. Primeiro, é claro. Exemplo, você vai zerar o jogo. Aí tem que chamar menu. Você zerou, chamou o menu. Pronto, acabou. Aí tem que chamar save. Você vai chamar a tela de save, para você poder salvar. Chamar game over é que nem chamar a tela de menu. Porém, vai aparecer aquela imagenzinha de game over antes. Chamar a tela de título. Ou melhor, eu estou me confundindo. Essa tela de menu não seria a tela de título. Eu confundi. Menu é a tela que você aperta enter. É escape, se não me engano. É escape. Vai aparecer a tela dos seus itens, do seu herói. E assim por diante. Eu me confundi. Agora sim, chamar a tela de título equivale àquela tela inicial. Quando você coloca iniciar jogo ou continuar jogo. Continuando, configuração do sistema. Mudar BGM de batalha. O que seria isso aqui? Sempre possuir uma música padrão para as batalhas. Assim, se eu for colocar assim, mudar BGM de batalha. Aí colocar outra música para a batalha. E colocar iniciar a batalha. Aí vai aparecer uma música diferente na batalha. É, eu já falei a batalha umas 5 vezes, né? Continuando. Mudar ME no final de batalha. Eu já explico o que é ME. Seria vitória. Você quer aquela musiquinha de plano de fundo curta. Que não é nem 15 segundos. Continuando. Opções de salvar. Aqui, você vai ativar ou desativar a opção de salvar no seu jogo. Que é claro, equivale a somente esse mapa. Opções de menu. Também ativado, desativado. Você não pode utilizar. Opções de encontro. É... Quando você vai criar um mapa, poste lá no comandozinho. Que eu tenho um tutorial falando sobre isso também. Sobre os encontros. Só sobre encontros. Aí aqui, pode desativar ou ativar os encontros de monstro. Quando você estiver andando. Formatação. É... Não preciso explicar isso aqui. Com certeza que eu não preciso explicar. Mudar a cor da janela. Pronto, isso aqui é bem interessante. A cor padrão é azul. Não é quando você vai colocar uma mensagem na tela. Por isso a mensagem é azul. Porém, você pode modificar para vermelho, rosa, elares, verde, amarelo. E assim por diante. Você modifica isso aqui. Você quer opcional. Mudar o gráfico do herói. É... Fácil. Você tem um aliado no seu grupo. Você quer modificar a cara dele. Exemplo. Você vai criar um herói. Aí vai mudar de classe. Aí você tem um... Você mesmo criou um gráfico diferente desse. Só com uma armadura diferente. Aí você muda aqui. O gráfico. Mudou o rosto. Pronto. Acabou. Mudar a gráfica do veículo. Simples também. Os padrões são esses. Um barco. Um navio. E uma nave. Aí para modificar passa uma carroça. Nossa, que interessante. Uma carroça. Uma nave diferente. Novos veículos. E assim por diante. Reproduzir vídeo. Pronto. Isso aqui é algo super, super interessante. No RPG Maker VX. Antigamente não se podia colocar vídeo nos RPG Maker. Agora pode. Porém. O infelizmente desse comando. É por causa que os vídeos. Tem que ser em formato OGB. OGB. OGG. Se não me engano. OGG. Aí esse comando de vídeo. É super ruim de converter para ele. E acaba com a qualidade. Na minha opinião. Eu já tentei fazer isso. E não sou tão bem feito assim. Sem falar que o vídeo fica. Deixa o jogo mais lento. E assim por diante. Então. É um comando novo. Que não vale a pena utilizar. Na minha opinião. Continuando. Configuração de mapa. Mostrar nome do mapa. Simples. No RPG Maker VX. Ace. Agora. Quando você for mudar de mapa. Tem uma opçãozinha. Para poder aparecer aqui no canto da tela. Cidade tal. Ou se não. Dungeon tal. Ou você escolhe o nome do mapa. Aí aqui. Vai tirar a opção. Para você poder colocar. Ou não colocar. Mas. Esse para poder aparecer. Outro comando. Super estranho. Mudar. Tile 7. Que seria mudar. Tile 7. Os tiles. São. Os gráficos do chão. Das casas. E assim por diante. Aí vamos fazer cada. Quadradinho desse aqui. Que tem aqui no cantinho. Aí se eu for mudar. Tile 7. Do mundo. O que eu vou fazer. Eu vou ter que trocar. Mundo. Exterior. Interior. Masmorra. Aí já complica. Porque. Se você cria um mapa. Em que você já tem. É. Como posso explicar. Os gráficos de uma casa aqui. De um chão aqui. E se eu for colocar para outro tipo de tiles. 7. Para exterior. Aí já vão ser outros tipos de tiles. Aí vai estragar totalmente o mapa. Não tem nem como explicar. Mas de certa forma. Isso aqui pode ser utilizável. Para um bom caso sim. Mudar fundo de batalha. Isso aqui não seria mudar a música. Seria mudar o plano de fundo. A imagem do plano de fundo. Graças a Deus. Um RPG Maker VX. Ace. Que inovou bastante. Apesar que o nome não inovou. O nome. Dele. Não inovou. Inovou apenas nos comandos. Agora para modificar dois tipos de mapa. A parte de baixo do plano de fundo. E a parte de cima. Algo super interessante. Ó. Existem muitas e muitas e várias possibilidades de se criar. Aí no caso pode modificar. Para mudar o gráfico. Fundo de batalha desse mapa. Próximo. Mudar panorama. O que seria o panorama? Seria o plano de fundo. Quando não preciso colocar nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Rapidinho. Super rápido. Para não perder tempo. Pronto. Aqui. Isso aqui mesmo que eu queria. Então esse quadradinho pequenininho aqui. Azul escuro com azul claro. Seria onde vai ficar o panorama. E o que seria o panorama? Seria as imagens de plano de fundo. Em que você pode colocar. Para poder fazer super estranho. Por exemplo aqui. Esse aqui é um panorama. É como se fosse um gráfico. De uma imagem. Que ficar abaixo do gráfico dos tiles. Que seria o chão. Que já vem com os pacotes da RPG Maker VX. Então vamos lá. Não é essa aqui não. É essa aqui. Pronto. Voltando. Novo evento. Eu parei aonde? Eu parei aqui. Muda panorama. Agora mudar a informação de posição. Isso aqui também eu não vou explicar. Não vou explicar. Porque isso aqui envolve variável. E não é onde eu falo. É uma videoaula básica. E eu envolver variável no meio. Porque variável não é coisa básica. É coisa intermediária. Aí no caso. Eu vou falar bem rapidinho. Aqui você vai modificar. Um ID de uma variável. Segundo o terreno. Ou seja. Se você tem um gráfico aqui. De uma variável. E especificar diretamente. Onde você está. O gráfico do evento. Ela vai copiar. Ou vai modificar isso. É meio complicado de explicar. Então nem nem se falar. Continuando. Configuração de batalha. Estamos perto de acabar. Mudar a HP do inimigo. O que seria isso? É como está falando. Vamos dar o HP do inimigo. Eu sinceramente. Não utilizei nunca. Essa comanda aqui. Mas eu sei sim. Para que serve. Eu já vi. Já vi muito sobre isso aqui. Seria o seguinte. Seria você poder modificar. Nas tropas que tem no seu mapa. Que no caso. Nos encontros. Se modificar o HP dele. Quando ele for encontrar com você. Exemplo. Quando estiver andando. Você vai se encontrar com dois mocegos. Ou dois slimes. Aí vai modificar o HP que eles têm. É modificar. Diminuir. E tal. Aí no caso. Se você colocar diminuir. Permite colapso. Vai fazer com que ele morra. Se tiver HP menor do que o diminuído. E assim por diante. Continuando. Mudar MP do inimigo. Mesma coisa. Não tenho nem o que falar. Mudar status do inimigo. Mesma coisa. Só que vai ser. A mesma coisa que você tiver. Mudar status do herói. Só que vai ser para a tropa do inimigo. Ou seja. O grupo do inimigo. Tanto no tile 1. Tile 2. Tile 3. E assim por diante. Recuperação total do inimigo. Se você recuperar um inimigo específico. Não tenho que falar disso aqui não. Você quase nunca vai utilizar. Quase nunca. Aquele time mini. Quase nunca mesmo. Mostrar inimigo oculto. Seria o seguinte. Lá no banco de dados. Se fosse uma opção. Você deixar o inimigo oculto. Que é claro. Ele está na aba de tropas. Aqui de inimigos. Aí para modificar aqui. Vai deixar ele oculto ou não. Aí você vai tirar a opção. Fica bem interessante. Transformar inimigo. Isso aqui sim. Você pode até utilizar. Seria o seguinte. Também dá aqui o número. Que aqui não tem número. Aqui o número. Inimigo 1. Inimigo 2. Aí se quiser transformar o inimigo 1. Em outro monstro. É muito bom até. Para você poder fazer um boss. Em que ele é um bicho fraquinho. Aí você tem um bicho super forte. Super interessante isso aí. Continuando. Mostrar animação de batalha. É quando você estiver na luta da tropa. Aí você trocar assim. Animação. Luta física. Trocar aqui. Os animações de luta. De batalha. Algo que é bem. Super complicado. De colocar nos eventos. Mas vamos lá. Então terminando. Vamos terminando. Força. Ação de batalha. Esse aqui eu não vou utilizar. Mas ele seria o seguinte. Ele tipo. Vai forçar o herói a fazer algum comando. O herói ou o inimigo. No caso aqui. Eu vou fazer o inimigo automaticamente. Soltar o ataque. Ou com o alvo aleatório. Assim por diante. Ou senão eu vou fazer um que o herói. Ele só tem um poder específico no inimigo. E assim por diante. Para a batalha. Vai terminar a batalha. Coisa simples. E por último. Que eu não vou explicar nada. Eu vou explicar nada. Chama script. O que é que isso aqui é? É só. Você vai chamar um script. Para o comando. Que é claro. Eu nunca vi alguém fazer esse comando. Eu já joguei vários jogos de RPG Maker VX. É esse. VX. 2003 também. Eu já joguei vários jogos de 2003. Eu nunca vi falando sobre. Chamar script. Nunca vi um comando fazendo isso. Mas. Bem galera. É isso. Estamos no final da videoaula. Nós finalmente aprendemos muita coisa. Sobre os comandos de evento. No novo RPG Maker VX Ace. Que é claro. Está muito. Muito diferente do RPG Maker VX. Do XP. E do 2003. E quem sabe até do 2002. 2002 não. 2000. Que acho que ninguém mais utiliza. É claro. Ah então. Qualquer dúvida. Pode pegar nos comentários. Não tem problema. Eu sempre respondo minhas perguntas nos comentários. Mesmo que tenha 50 comentários. Num dia só eu respondo. Eu olho um por um. Porque eu tenho paciência. Eu não tenho nada para fazer. Mentira. Eu posso faculdade. Mas mesmo assim eu respondo. Sem problema algum. Qualquer dúvida a respeito dos eventos. Ou de outra videoaula. Que você quer tirar dúvida. Sei lá. Você pode perguntar. Que não tem problema. Que eu respondo. E clique em gostei. Se você conseguiu aprender com todas as 4 videoaulas. Para você aprender pelo menos uma coisinha. Que gostei. Que pelo menos você realmente deveria gostar mesmo. Que aprender de graça. É sempre bom. E é claro. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Para poder ajudar a divulgar ele. Se você não é inscrito nele. Então até a próxima. Nos outros tutoriais do meu canal. Em Drac Tutoriais. O que você acha 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 que